O novo Código Florestal deve ser votado pela Câmara nos próximos dias. O relatório do deputado Aldo Rebelo foi aprovado em comissão especial na legislatura passada, mas deve sofrer algumas alterações, como o próprio relator já anunciou. A anistia para quem desmatou e a exigência de reserva legal dentro de pequenas propriedades são alguns dos pontos de divergência entre produtores rurais e ambientalistas. Para falar sobre o assunto, o Palavra Aberta recebe o deputado Nelson Padovani, do PSC do Paraná. Como vai, deputado? Seja bem-vindo. Parabéns pelo mandato. Eu quero perguntar se o senhor acha possível ainda um consenso antes do novo Código ir a plenário. Sem dúvida. O consenso praticamente já está existindo, porém, nós temos assim que deixar a sociedade muito segura, muito tranquila do que nós estamos aprovando. Nós estamos fazendo um Código Florestal não para fazer leis que venham o sol e nem leis que venham a chuva. Nós temos aí o segundo patrimônio do mundo em florestas e isso tudo tem que ser analisado, contemplado e nós temos que agora fazermos um Código Florestal que deixe as pessoas felizes, o meio produtivo feliz, altamente produtivo e um país que tenha um futuro promissor exatamente no meio ambiente e na natureza. O problema do mundo, exatamente hoje, exatamente por falta de chuvas, por falta de climas e nós temos esse clima muito bom, esse país tropical, temos esse clima que é propício para a agricultura. E o Brasil, que é sem dúvida o grande responsável para produzir alimentos para o mundo e a população do mundo dobra a cada 50 anos e o Brasil ainda tem 90 milhões de hectares de terras, sem prejudicarmos a Amazônia para devastarmos, ele sem dúvida vai ter agora um Código Florestal que vai produzir ainda mais com segurança exatamente pela qualidade de vida dos brasileiros. O senhor, como produtor rural, que tem experiência na área lá no Paraná, como é que o senhor vê essa proposta da redução das margens ciliares, da área de proteção das margens que ficam na beira dos rios? O projeto do deputado Aldo prevê uma redução de 30 para 15 nessa margem. Ia contar e ainda quer mais. Como é que o senhor vê isso? Olha, cada caso é um caso. Nós temos que ver cada estado, cada região e exatamente a qualidade... A realidade de cada região. A qualidade do solo, inclusive, né? O que nós temos que ver no Paraná? Eu entendo que no Paraná, 20 a 30 metros é o suficiente. Exatamente, a PP seria contada na área de reserva legal. O que nós estamos passando nesse momento, discutindo exatamente, aonde é que você aplicaria esses 20% à área de reserva legal para que não seja naquele terreno do pequeno, do minifúndio. Nós temos que fazer com que possamos adquirir áreas em outros lugares, como áreas em morros, áreas onde não tem uma produtividade, exatamente como nós temos nas regiões planas do Paraná. O senhor defende diferenciação, então, por região e por área, por setor? Sem dúvida. O Código Florestal do Paraná não tem nada a ver com o Código Florestal do Acre. O Código do Paraná não vai ter nada a ver com o Código Florestal de Santa Catarina. Mas o que nós temos que deixar claro é que as regiões onde nós vamos contemplar a reserva legal seriam nos morros, onde nós podemos, inclusive, pensarmos em pagarmos os royalties. Imagine uma região de União da Vitória. Somente mata em morros, praticamente. O projeto de manejo existe na madeira conhecida tradicional, que é a embuia. É a sobrevivência daquela região. Então, nós temos que pensar que podemos pagar, para que seja verbado naquela região, naquela região de morros, os royalties, para que eles possam ter um ganho mensal, anual, uma sobrevivência na sua economia. Assim é que nós temos que discutir o caso, por estados, por regiões. Deputada, a CONTAG, ela alega, existe uma crise de alimentos, uma alta no preço dos alimentos. Ela alega que essa margem de 15 metros, nas margens ciliares, inviabiliza a pequena produção e está propondo uma redução de 7,5 nessas margens. Como é que o senhor vê isso? E, de outro lado, alguns governadores querem excluir do texto a chamada moratória, que é, assim, proibir por cinco anos que se abram novas fronteiras agrícolas e pecuárias. Olha, essa redução da PP, ela fica, assim, muito sensível a essa situação. Uma das coisas que mais viria a prejudicar a natureza, o meio ambiente, seria exatamente a falta de áreas à beira de rios. Eu entendo que, no mínimo, seria 20 metros para os rios. Esse é o meu pensamento como produtor. Mesmo para as pequenas propriedades? As pequenas propriedades, imagine assim, nós não podemos, nesse momento, somente contemplarmos o produtor rural, porque a sociedade está pensando que aqui nós estamos defendendo somente um código florestal para o produtor rural. Não é verdade. Nós temos que fazer um código florestal, depois de 45 anos, temos que fazer um código florestal que deixe a sociedade toda tranquila. Nós temos que pensar exatamente na natureza, que essas novas gerações não venham a ter problemas climáticas. Nós temos que ter a grande responsabilidade na hora do voto. Estamos preparados para votar? Quase que sim, eu diria. No meu caso, eu tenho estudado muito o relatório do deputado Aldo Rebelo. Eu vejo uma base muito boa. Claro que vai sofrer algumas pequenas alterações. Mas é um momento quase de consenso. É um momento quase se finalizando. O que nós temos que realmente é ter pressa. Por quê? A ilegalidade chega no dia 11 de junho. E aí, sim, nós produtores não vamos ter certidões para fazermos nossos custeios de lavouros. 11 de junho porque acaba o código que está aí hoje, não é isso, deputado? Exatamente. Nós não vamos ter financiamentos de investimentos, de máquinas. Nós não vamos mais ter financiamentos de custeios. O que nós temos que ter é um pouco de pressa, claro, sempre discutindo. O exercício da democracia para que a sociedade fique muito tranquila. Agora, 11 de junho praticamente está chegando. Nós temos que apressar para que esse código florestal vá ao plenário. E vamos finalizar as últimas discussões. E vamos fazer com que se transforme em leis para que possamos trabalhar até mesmo em outros projetos. Porque, na verdade, esse movimento que houve ontem aqui em Brasília é um sentimento do povo brasileiro, do produtor. E o Brasil tem a grande responsabilidade de alimentar o mundo. Então, nós temos que apressar e fazer com que todo mundo fique feliz. Nosso tempo é curto, deputado, mas tem uma coisa que eu queria que, com sua experiência como agricultor no Paraná, o senhor falasse. Os ambientes à lista, eles têm sustentado que é possível dobrar a produção agrícola sem novos desmatamentos, através da reversão de pastos para uso agrícola. Como é que o senhor vê essa ideia? Não, não tem. Não existe milagres no campo. Nós sabemos que a população dobra a cada 50 anos. Nós temos que deixarmos, assim, claro, não vamos pensar somente nos ambientalistas, como também não vamos pensar somente no produtor rural. Nós temos que fazer um código para a professora, para as pessoas, para o país, para a agricultura, para os ambientalistas. Vamos ajustar, vamos deixar essa sociedade tranquila. É o chamado desenvolvimento sustentável, que todo mundo defende. Desenvolvimento com proteção. Exatamente. O que nós temos que pensar? Uma proteção produtiva, porque o Brasil tem a grande responsabilidade com 193 milhões de pessoas que consomem alimentos e nós temos a grande responsabilidade de alimentar o mundo, porque é o único país do mundo que tem ainda reservas para produzir. E aí é que nós temos que ter essa certeza de que vamos fazer o melhor Código Florestal. Nós vamos fazer o melhor. É por isso que nós fomos eleitos, para termos a grande responsabilidade, perante uma sociedade, perante as famílias. Isso você pode ter certeza que nós vamos saber votar muito bem. Deputado, muito obrigada por sua presença no Palavra Aberta. Volte outras vezes e eu desejo sucesso, senhor como membro da Comissão de Agricultura, nessa empreitada do Código e de outros assuntos importantes. Muito obrigado. E eu gostaria que essa TV tão importante, Câmara, fizesse uma reportagem das nossas cataratas do Iguaçu para levarmos ao nosso Congresso, o nosso Paraná, cada vez mais belo. Com certeza. Obrigada, deputado. E você que está em casa, muito obrigada pela audiência e até breve.